TMTV apresenta Painel. Oferecimento Ribeiria Rabal Negócios Imobiliários. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô amigos da TMTV, aquele abraço. A semana está terminando com um impasse dentro do PSDB, o Ninho Tucano. O prefeito de São Paulo, Bruno Cobas, na segunda-feira, disse que o partido tem que fazer uma escolha. Ou ele ou o deputado Aécio Neves. Não dá para conviver com o ex-senador e, por isso, ele pede a expulsão de Aécio. Em represália, o diretório mineiro também disse que se é para sair alguém, que saia Bruno Cobas. Eu conversei com alguns tucanos nesta semana e, mais do que nunca, ficou carimbado o estigma do muro. Eles disseram que em briga de Jacu, em Ambu não entra. Ou seja, estamos apenas espiando. Ninguém quis se posicionar. Um outro tema que também está decorrendo na semana é a votação da Previdência, que deve ficar para agosto. A bancada juiz-forana do Congresso Nacional está dividida. A favor do projeto, votaram os deputados Charles Evangelista, que é do PSL, e Lafayette Andrada, do PRB. Contra, votaram a deputada Margarida Salomão, do PT, e o deputado Júlio Delgado, do PSB. Deve manter a mesma votação no segundo turno. Aqui em Juiz de Fora também está rolando nos bastidores uma discussão em torno de diretórios. O DEM, de toda forma, quer que o vereador Antônio Aguiar seja o seu presidente. Na verdade, não é nem o DEM de Juiz de Fora quem está insistindo nisso. É o senador Rodrigo Pacheco, aliás, que está querendo que o amigo dele, que o Aguiar foi um dos primeiros a fazer campanha para ele, assuma o comando da legenda em Juiz de Fora. Aguiar está no exterior e ainda não se manifestou. Um outro tema, o Partido dos Trabalhadores terá o seu PED agora no dia 2 de setembro. É o processo de escolha da direção. Mas as chapas devem ser registradas até o dia 26. E no Partido dos Trabalhadores, geralmente, há disputa. Pelo menos quatro nomes estão no páreo, embora haja movimento para uma chapa única. Uma outra matéria também que está acontecendo é o governador Romeu Zemo. Ele esteve em Juiz de Fora no último fim de semana, participando do encontro do Partido Novo, e foi convidado a voltar à cidade dia 16. O primeiro convite partiu da Associação Comercial. E o segundo, da Espolac, que vai acontecer no Expo Minas. Provavelmente, o governador não virá. Ele diz que está com a agenda cheia e voltar a Juiz de Fora em tão pouco tempo é muito complicado para ele. Um abraço a todos e até a próxima.